SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá pessoal, em meio a tantas informações no noticiário internacional a respeito da pandemia do coronavírus. Várias são as informações de especialistas das áreas de saúde e econômica que chegam até nós todos os dias pelos mais variados veículos de comunicação. Nós aqui na TV Santa Maria gostaríamos de ter um relato humanizado, pessoal, de quem realmente está vivendo o centro da pandemia na Europa. Eu tive a oportunidade de conversar com a Bibiana Bortoluzzi, ela que foi primeira prenda do Rio Grande do Sul em 1998, gaúcha de Porto Alegre e que vive na Itália há mais de uma década. Eu convido vocês então a assistir um pouquinho do relato tão sensível da Bibiana, que está com a família dela há mais de 40 dias em isolamento social em casa e que nos traz algumas recomendações para o povo gaúcho, para o povo brasileiro e para o povo santamariense sobre como enfrentar de fato este grande desafio de nível mundial. Olá a todos, eu sou uma gaúcha de Porto Alegre que vive há 14 anos aqui na Itália. Resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho de como estão sendo os nossos dias aqui com a pandemia. Eu moro na segunda região mais atingida pelo vírus, a região da Emília-România. Moro na cidade de Regimília, junto com meu marido, meu filho de 4 anos. Praticamente, nós estamos já há quase 40 dias, digamos, em quarentena dentro de casa, trancados. As escolas estão desde o dia 23 de fevereiro fechadas. Nós tentamos trabalhar em smart working da casa. Quando tudo iniciou, parecia que realmente era só uma gripe, uma situação tranquila, que tanto vocês já devem ter visto aí no Brasil, que tinha uma campanha, por exemplo, a Milão, que Milão não parava, que tudo seguia o curso normal das coisas. Depois foi se agravando, sempre com muita transparência. O governo resolveu fechar as regiões mais atingidas, que a princípio era a Lombardia, o Vêneto, a Emília-România. Depois se estendeu para toda a Itália. Fechamento do comércio, praticamente de tudo. Nas últimas semanas também fechou todas as fábricas. Estão só abertos os supermercados, as farmácias e algumas fábricas que são da rede de produção para máscaras, respiradores, jalecos para atender a demanda dos hospitais. Gostaria de falar um pouquinho, então, de como eu tenho visto também aí no Brasil, tenho acompanhado muito as notícias de como está se desenvolvendo aí o vírus. Queria falar principalmente da importância das pessoas ficarem realmente em casa e por que é importante ficar em casa. Porque para achatar essa famosa curva do contágio, que tanto se fala nas redes sociais, nas mídias, na TV, é realmente para ter menos pessoas que se contagiem tudo ao mesmo tempo e tenham necessidade de procurar atendimento médico. Eu falo porque aqui na Itália nós temos, sem dúvida, um dos melhores sistemas sanitários ao mundo. E se até agora não foi pior e não se acravou mais ainda, foi exatamente por isso. Não ousa imaginar como vai ser aí no Brasil, sendo um sistema sanitário precário, defasado e já sempre super lotado com as demandas normais. Não ousaria imaginar como uma alta demanda de atendimento e principalmente de pessoas precisando de UTI. Gostaria muito de falar para vocês que não morrem só pessoas idosas, que não são internadas só pessoas idosas. Hoje mesmo a OMS falou que a faixa da idade das pessoas que precisaram de atendimento médico, que ficaram doentes com o coronavírus se abaixou muito. Tem muitos jovens, pessoas que não tinham nenhuma patologia, que vieram ao óbito. E tem muitos, muitos, muitos jovens que precisaram da UTI, pessoas que não tinham nenhuma patologia, pessoas que realmente faziam atividade física, que não tinham nenhum problema de saúde e precisaram do atendimento na UTI, precisaram de respirador, de ser entubadas. E por isso é importante que as pessoas fiquem em casa, que não se contagiem tudo ao mesmo tempo. Porque se todas as pessoas precisarem ao mesmo tempo do hospital, de um respirador, realmente vai ter pessoas que vão acabar morrendo, não porque era tão grave a doença, mas porque não receberam o atendimento médico necessário. Tem uma faixa hoje, por exemplo, em Milão, das pessoas que estão nas UTIs, tem um 30% que é das pessoas que vão ao máximo a 45 anos de idade, que vão dos 20 aos 45 anos de idade, que são 30%, que não são poucos realmente. Então, o mais importante nesse momento é as pessoas ficarem em casa. Eu entendo que a economia não pode parar, que também não pode parar. Com certeza vai ser um grande problema que daqui a alguns meses vai se enfrentar. Mas hoje o mais importante é que as pessoas procurem quem pode ficar em casa para achatar essa curva de contágios. O Brasil tem essa grande vantagem, que já viu como foi tratado na China, como está sendo feito aqui na Itália. Então, tem um exemplo a ser seguido e nesse momento é muito, muito, muito importante que as pessoas fiquem em casa, que lavem muito as mãos, que usem a máscara quando precisam sair, que evitem ao máximo as saídas, que quando precisam procurem ir ao mínimo possível no supermercado a fazer compras. Aqui, por exemplo, todos os parques estão fechados, as pessoas só podem fazer atividade física a máximo 200 metros de casa. Eu sei que é muito, muito, muito difícil. Nós estamos já quase 40 dias em casa. Hoje tem um dia lindo lá fora. Nós esperamos todo o inverno para aproveitar que mudou o horário. Agora nós somos horário de verão, então praticamente o nosso dia claro até quase 9 horas da noite. E nós temos que ficar trancados em casa. Eu tenho um filho de 4 anos, que realmente é muito, muito, muito complicado ter atividades para fazer durante todo o dia. Ele já está há mais do que 40 dias em casa. Mas hoje o mais importante para proteger a nossa família, mas também para proteger o próximo, as outras pessoas, é muito, muito, muito importante ficar em casa. E quem precisa sair, que tome as devidas precauções para não se contaminar e não contaminar as pessoas. Porque também tem muitas pessoas que não têm nenhum sintoma da doença e esses são, digamos, mais preocupantes porque as pessoas não sabem que tem vírus e acabam transmitindo a muitas pessoas. Por isso, o isolamento social é a única forma de se proteger. Espero ter dado um pouquinho, falado um pouquinho da nossa experiência aqui. Espero que todas as pessoas sigam as recomendações, principalmente aquelas da OMS, que são os espertos em pandemia. E fiquem em casa. Um abraço a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da TV Santa Maria, a Bibiana Bortoluzzi, que tão carinhosamente atendeu o nosso pedido, de expor um pouco da rotina dela e da família dela, mas como ela bem falou, para o bem de orientar as pessoas com a experiência que ela está passando lá na Itália, ela que mora numa das regiões mais atingidas pela pandemia do coronavírus. Continuem assistindo a nossa programação, na medida do possível, nós, aqui em home office também, vamos levar até vocês mais informações com pessoas de outras partes do mundo, com psicólogos, com especialistas, no intuito de auxiliar a todos nós que estamos passando por essas restrições sociais, mas que, com certeza, vamos vencer tudo isso. Lembre do recado. Fique em casa. SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Chau. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto